Fala galera, quer desbloquear o seu Playstation 4 em 2020? Então fique ligado aqui no vídeo que eu vou estar trazendo pra vocês aí tudo sobre o desbloqueio do seu Playstation 4. Então se ficou curioso, vem comigo! Se você quer desbloquear o seu Playstation 4, então fica ligado aqui que agora eu vou te dar algumas dicas pra você fazer o desbloqueio do seu console. Primeiro, eu não vou te ensinar a fazer esse desbloqueio até porque não tem como fazer na versão 2020, na versão 7.5. O primeiro passo que eu vou estar te explicando aqui pra você fazer é você desatualizar o seu software. Hoje, em 2020, como eu já disse, o software está em 7.5. Pra isso você tem que desatualizar ele pra 4.5. Se você ir numa assistência técnica e pedir pra reinstalarem o seu software antigo o seu software de fábrica aí que vem você vai estar conseguindo aí fazer o desbloqueio. Então pra isso você tem, o primeiro passo é fazer a desatualização do software. Isso é um pouquinho delicado, tem muitas assistências que não fazem isso então vai ter que procurar aí uma assistência específica de videogame e provavelmente aquelas clandestinas, aquelas que ficam no centro da cidade, sabe? Tipo nos camelô. Provavelmente eles possam fazer aí a desatualização mas não é certo que vão conseguir. O segundo passo depois de fazer a desatualização é fazer aí o passo a passo dos vídeos de tutorial que tem muitos aí na internet explicando como que se faz o desbloqueio. Não é difícil fazer o desbloqueio, basta seguir aí o passo a passo porém o seu software tem que estar aí na versão 4.5. E quais são os riscos de você fazer esse desbloqueio? Quando você fizer o desbloqueio você não vai mais poder conectar o seu console na internet então você não vai mais poder fazer aí o login na PSN você não vai poder assistir a sua Netflix, YouTube ou jogar online então o seu videogame vai ter que estar sempre offline. E agora eu vou dar mais uma dica se você procura aí desbloquear o seu Playstation 4 pra ter aí jogos grátis pra você jogar então eu aconselho vocês a assinar a PS Plus que dá 24 jogos de graça todo mês todo ano, desculpa são dois jogos por mês então se você não tem dinheiro pra comprar aí jogos você pode estar assinando a sua PS Plus por 150 reais que é a assinatura por 12 meses e você vai ter aí durante um ano dois jogos por mês grátis então é uma alternativa aí pra você que não tem dinheiro pra comprar os jogos a gente sabe que os jogos são caros né em média de 200 reais cada jogo então vale muito a pena você fazer essa assinatura por 150 reais e ter aí dois jogos todos os meses né pra você estar jogando mas agora se você procura o desbloqueio pra jogar jogos do PS3, do PS2, Super Nintendo outros jogos que não sejam do Playstation 4 então eu aconselho você a montar um PC Gamer no PC Gamer você vai poder aí fazer todos esses jogos né jogar todos esses jogos num só lugar que é o PC todos os jogos de todas as plataformas eles lançam pra PC então se você tiver um computador muito bom aí um computador gamer com uma boa placa de vídeo bom processador boa memória RAM você vai estar podendo jogar todos os jogos do PS4, PS3, PS2 e aí infinitos consoles que já lançaram então essa é a minha dica se você procura jogar outros jogos vai e compre um computador troque seu Playstation por um computador tem muitas pessoas aí procurando o PS4 oferecendo computadores bons aí espero que esse vídeo ficou bem esclarecido sobre o desbloqueio do PS4 se você gostou desse vídeo deixa aquele like comenta, compartilha isso é bem importante pro crescimento do canal e se inscreva no canal pra gente tá atingindo a nossa meta aí de 10 mil inscritos tá é a minha primeira meta que eu fiz que eu estabeleci nesse canal então se você puder me ajudar a cumprir essa meta se inscreva no canal pra gente tá atingindo aí muito obrigado e até o próximo vídeo e tchau 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 tchau